E o Jeep Compass 2022 abriu a sua pré-venda, vamos dar uma olhada nos preços e também nas versões deste grande carro. Depois do sucesso da pré-venda da versão especial de 80 anos do Jeep Compass 2022, que esgotou o lote de 1.000 unidades em 48 horas, a marca abriu outro lote de pré-venda e anunciou as demais versões e preços do SUV médio com motor 1.3 turbo flex de até 185 cavalos. O novo lote de pré-venda inclui as versões Sport, Longitude e Limited, que combinam o novo propulsor da companhia com o câmbio automático de 6 marchas. Os preços que se dizem promocionais começam a partir de R$ 139.990, podendo ir até R$ 176.990, a depender da versão escolhida. Sendo a Sport a mais barata, a Longitude a intermediária e a Limited a mais completa. Que o carro é bonito e é um carrão, isso ninguém tem dúvidas. Mas você pagaria tudo isso neste Jeep Compass? Deixa a sua opinião aí embaixo que eu quero saber, e não deixa de se inscrever aqui no canal. Muito obrigado!